Oi gente, eu sou Estela Zulay, diretora e fundadora da Escola de Paz XD. E hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês sobre esse momento que a gente tá vivendo. Mais uma vez trancados em casa, mais uma vez com medo, mais uma vez aí tendo que lidar com a incerteza do dia de amanhã. E talvez com muito mais consciência do que da primeira vez a um ano atrás, porque o medo era do desconhecido. Hoje nós conhecemos o nosso inimigo, é o vírus, apesar de ser um inimigo que muda toda hora e parece que se transforma cada vez mais em algo mais agressivo. Mas acredito que estamos mais preparados, apesar de mais cansados, estafados dessa situação. Então, eu quero começar contando pra vocês uma coisa que aconteceu ontem à noite aqui em casa. Eu sou mãe de quatro, uma filha casada mora fora, mas eu tô com os outros três aqui em casa. E tem uma brincadeira que a gente faz, que meus filhos gostam muito. Ontem eu tava até fazendo uma live e eu usei esse exemplo. Eu gosto muito de usar com eles esse puxa conversa. É um baralho que traz, assim, cartas com perguntas que um membro da família vai fazendo pra outro. E é super bacana porque isso, a gente aprende um pouco mais sobre o outro. Isso gera esse clima de conversa, de encontro. É uma coisa assim, super... Tem perguntas sérias, tem perguntas que são super reflexivas. Meu filho de 12 anos, ontem à noite a gente fez. Eu e ele, ele pediu, vamos fazer, puxa conversa, vamos. E, gente, em dado momento surgiu uma carta lá. Você gostaria de ter um clone seu? Por quê? Aí eu perguntei pra ele. É óbvio, né? É difícil alguém falar que não quer um clone. A gente aí, com tantos afazeres, acúmulos. E ele respondeu, eu quero ter um clone meu. E eu falei, por quê? Pra colocar na aula lá, no computador, assistindo a aula por mim, enquanto eu descanso, faço o que eu quero. E depois, esse meu clone, tudo que ele aprendeu vai passar pra mim, assim, diretamente. Sem eu ter que ter estado na aula. Gente, isso me trouxe pra uma reflexão muito profunda e pra conversa que a gente vai ter hoje. Todos nós, acho que é o sonho de cada ser humano, conseguir resultados sem ter esforço. Nenhum pra aquilo. É assim com dieta. Ai, eu quero emagrecer. Mas, gente, se pudesse acontecer, cadê a mágica, né? Cada vez a gente procura uma fórmula nova pra ver se aquilo fica mais fácil. A gente tem que se esforçar menos. Essa é a natureza do ser humano. Ainda mais hoje em dia, num mundo onde é tudo super rápido e tecnológico, né? E por que não estudar e aprender sem ter que se esforçar, sem ter que ficar na frente de um computador ou dentro de uma sala de aula, colocar um clone seu lá e os aprendizados. Porque o aprendizado é importante, né? Todo mundo quer o aprendizado. E por que não aprender sem fazer esforço, né? E aí, eu não pude deixar de pensar nessa situação de pais hoje com os filhos dentro de casa de novo, né? E eu vejo aí muitas reclamações nas redes. Muitos pais angustiados. Muitos pais já no limite. E os filhos também, né? E sem saber o que fazer. E eu quero deixar aqui uma mensagem muito importante pra vocês. Não existe, gente, educar filhos sem esforço. Não existe ter resultados nos filhos, resultados positivos, bons, se a gente não faz o mínimo esforço. Podem acontecer exceções, né? Tem aqueles filhos que já tem uma natureza mais fácil, que não dão trabalho, entre aspas, porque sempre dá um pouco. E tem aqueles filhos que são mais intensos, mais densos, né? Agora, o que que significa? Qual é o esforço que os pais têm que fazer? Gente, e se esforçar significa se melhorar como pessoa. Pra gente conseguir educar os nossos filhos, pra gente conseguir lidar com todas essas situações, pra gente poder ser um mentor, poder ser um orientador dos nossos filhos, poder estar no controle da situação em casa, nós temos que nos melhorar como pessoas. Nós temos que buscar essa melhoria. Ela não vai, infelizmente, entrar por osmose na nossa cabeça. A nossa atitude perante o nosso dia a dia tem que mudar. Eu acredito que a pandemia veio num impacto muito forte mesmo, né? Acho que a gente não tá aqui pra discutir se a gente merecia, não merecia, quem merecia, se a humanidade e tudo mais, né? Enfim, cada geração tem os seus desafios, a sua história, mas ela veio com uma força tão grande e a gente levou um chacoalhão com ela, né? Temos que acordar. Temos que aproveitar esse chacoalhão e a gente tem que acordar. A pandemia, ela devolveu os nossos filhos pra gente, pras nossas casas. Outro dia eu tava aí navegando nas redes sociais, eu faço parte de vários grupos de discussão de mães, né? E uma mãe colocou lá, desesperada, por favor, eu procuro uma psicóloga que seja boa com o adolescente, mas tem que ser muito boa porque o meu filho é muito difícil de acessar. E a minha vontade era perguntar, mãe, o que você fez até hoje na história desse adolescente, no seu relacionamento com ele, pra melhorar esse acesso, pra que ele fosse mais acessível, pra que vocês se conectassem mais? Gente, não existe um resultado, e assim, essa é a tendência, as pessoas acabam querendo terceirizar, né? Tudo, então vai jogar pra escola, vai jogar pros amigos, aí, não somos nós, nós precisamos assumir esse papel, essa responsabilidade, nós somos os adultos. Nós somos os adultos da conversa, gente. Então, eu quero deixar essa dica aqui, pra você pai, pra você mãe. Tá, o momento é difícil, a gente tá num momento muito difícil. Eu, Estela, com todas as ferramentas que tenho, com todas as formações que tenho, em desenvolvimento humano, anos, anos de escritório, atendendo mulheres, pais, adolescentes, eu me vejo aqui nas minhas angústias, me vejo em dias melhores e dias piores, e busco me trabalhar, e já fiz várias atividades de autoconhecimento, eu comigo mesma, com as minhas ferramentas que eu tenho acesso de autoconhecimento, faço reflexões profundas, leio, estudo, busco, e mesmo assim, é difícil, mesmo assim. Então, rapaz, busquem orientação, busquem conhecimento. Hoje, existe aí uma oferta muito grande, qualquer palavra boa, qualquer dica, qualquer insight, que faça com que amanhã você acorde com uma ideia a mais, uma força a mais, alguma coisa que você possa aplicar no seu dia a dia, né? Agora, estamos aí num momento muito tenso, e a gente não tem pra onde fugir. Nós não temos pra onde correr. Temos que encarar esse momento de frente. E não adianta falar, é importante o desabafo, a fala, ela é importante, mas é importante também a solução. Então, qual a solução pra isso? Vamos buscar soluções positivas, vamos buscar aprender mais. Puxa, meu filho, eu não consigo pôr limites nele. Gente, tem livros, vídeos, cursos, tem tanta oferta hoje de como pôr limites nos filhos. Eu já gravei vários vídeos aqui no Papo de Mãe com dicas sobre diversos assuntos que podem ser úteis agora nesse momento de lockdown, isolamento, com escolas fechadas. Então, volta no Papo de Mãe, procure outros profissionais, siga nas redes sociais. Vamos nos educar, vamos aprender a sermos nós, pessoas melhores, com mais controle, com mais amor próprio, com mais consciência. Vamos buscar a nossa serenidade em algum lugar, diariamente, fazer esse esforço. Nós precisamos agora nos esforçar. E eu sei que é pedir muito, porque estamos cansados. As nossas forças parecem que foram pelo ralo, mas a gente pode, a gente consegue. Eu sou neta de sobrevivente do holocausto. Quem conhece minha história já sabe de onde eu venho. E eu sempre mentalizo muito a história do meu avô, que aos 16 anos fugiu para as florestas da Polônia, perdeu toda a família, pai, mãe, irmãs, ficou sozinho no mundo. E ali, por três anos, ele teve que lutar pela sobrevivência dele, lutar pela vida. E eu sempre fico pensando, puxa, ele passou tanta coisa. Não tinha, ele não tinha emprego, não tinha casa, não tinha um lugar aconchegante. Ele dormia na floresta, encostado em lugares como combatente. Então, sabe, gente, assim, apesar de todas as dificuldades e de tudo que a gente tem passado, ainda temos alguns privilégios, né? E vivemos em comunidades e comunidades que se mobilizam também. Então, vamos buscar olhar o lado que nos fortalece. Vamos buscar conhecimento, porque conhecimento empodera, conhecimento traz força, conhecimento alivia, conhecimento é saúde mental e emocional. Contem comigo, eu tô aqui à disposição. Se alguém precisar de uma orientação, de uma dica, eu, Estela Azulay, me procurem, me ponham à disposição de vocês pra responder uma pergunta, pra dar uma ideia, uma dica do que fazer nesse momento, ok? Estamos juntos, se protejam, usem máscara, se puderem, fiquem em casa, ao congelo o tempo todo. O momento é de muita união, o momento é de muita conscientização, responsabilidade, amor ao próximo e vamos proteger quem a gente ama, ok? Semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui de novo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!